Fala galera, beleza? Hoje eu que venho trazer mais um vídeo pra vocês de GTA Online. Hoje eu que trazendo um glitch pra vocês de money e vamos aí. É bem simples, você precisa ter a garagem cheia ou não, mas tem que ter ao menos um carro nessa garagem. Digamos que você tenha três garagens vazias ou cheias, não importa, tá? Você vai entrar na garagem qualquer aí, vai pegar um carro e vai sair com ele. Vai colocar no menu de interação pra ninguém ter acesso ao seu carro. Você vai falar pro seu amigo ficar tentando entrar no seu carro, apertando triângulo ou E, não sei, no teclado, mas no controle é Y. Vai ficar apertando Y lá pra tentar entrar no carro, ele não vai conseguir. O que você vai fazer? Você vai pegar um carro qualquer na rua. No meu caso eu já deixei um ali separado, mas eu recomendo vocês fazerem com o carro do Franklin. Então já deixem um separado ali, lembrando que tem que ser um carro de rua, não pode ser de ninguém. Em seguida vocês vão pra Los Santos Custom, enquanto seu amigo estiver lá, seu amigo tá lá apertando, feito louco. Assim que vocês fizerem isso, vocês vão entrar na garagem e vão tunar o carro no máximo. Assim que vocês tunarem ele no máximo, vocês vão ali na parte de colocar seguro e vão colocar somente rastreador. Colocou o rastreador, saiu da garagem, entrou de novo. Se você fez com uma garagem cheia, assim que você, tipo, se todas as suas garagens estavam cheias, assim que você entrar novamente e colocar o rastreador, ele vai falar pra você substituir um carro. Daí você só substitui lá pelos seus que você não quer. Se não, ele vai entrar, você vai pôr o rastreador e ele simplesmente vai deixar, simplesmente vai pôr o rastreador de novo. Então o que você faz? Põe o rastreador, sai, entra, põe o rastreador, sai, entra. Fica fazendo esse processo aí até você cansar, até ter suas três garagens cheias de carro. O glitch vai ficando por aqui, espero mesmo que vocês tenham gostado. É bem simples, bem fácil, a única coisa que vai cansar é o dedo do seu amigo de ficar apertando lá Y ou triângulo, beleza? Deixem um joinha, compartilhem com seus amigos, aproveitem o máximo que vocês puderem. É isso aí, falou e fui!